Olá, eu sou Jardis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse, Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A força dos laços espirituais. A força dos laços espirituais. Antes de mais nada, aqui Jesus rasga ao coração um elogio extraordinário à sua mãe e ao seu pai, adotivos. Adotivo, caso José e mãe de verdade, né? Mãe, mãe mesmo, mãe de Deus, Virgem Maria. Por quê? Porque, acima de tudo, ela acreditou. E se você já leu o Evangelho de São Lucas, né, do início com a gente, você viu lá qual é a origem de Jesus. São Lucas, ele traz as duas origens. A origem humana, descendência humana, faz genealogia. E a origem divina de Jesus. Que, pela intervenção do Pai e a sombra do Altíssimo, né? O Espírito Santo descendo sobre a Virgem Maria e a sombra do Altíssimo, vem o quê? Vem Jesus. Ele nasce. Então, pra que isso acontecesse, a palavra de Deus precisou ser ouvida e observada. Qual foi a resposta da sua mãe? Eis aqui, a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Antes, felizes antes, os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Então, aquela mulher não sabia. Ela disse isso porque, sendo mulher, falou assim, nossa, que alegria é ter um filho assim. Isso não significa que ela soubesse quem Jesus era de fato. Jesus era um grande homem, um rabi. Quem sabia a verdadeira identidade de Jesus era quem? Os apóstolos. Eles, sim, já tinham feito a sua profissão de fé. O povão não sabia quem era Jesus, não. Aquela mulher não sabia. Ela levantou a voz pra glorificar porque, nossa, uma mulher ter filhos é uma benção, uma graça. Porque segue a descendência de Abraão e a promessa se cumpre na vida daquela família através daquela mulher. Mas um filho daquela envergadura, como um grande profeta, um grande homem, que maravilha. Então, ela se levanta pra elogiar. Felizes as entranhas que te trouxeram, os seios que te amamentaram. Por quê? Porque é uma grande bênção. Aí Jesus vai além e faz um elogio à sua mãe. Felizes antes. Os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Em primeiro lugar, é sua mãe. E seu pai adotivo, São José. Que também ouviu a palavra. José, não tenha medo de receber Maria. Porque o que dela está sendo gerado vem de Deus. José, o justo santo. Então, olha que graça. Olha quanta benção pra vida de José. De Jesus. Através do quê? Através da palavra de Deus que foi ouvida e observada. Mas isso não se resume apenas a São José e a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Não. Isso é pra nós também. Quando nós ouvimos a palavra e a colocamos em prática. Gente, que maravilha. Oh, louvado seja Deus. Abençoado. Bom Senhor Jonas Abib, quando criou esse método e colocou lá no finalzinho a mensagem de Deus. E como colocar em prática. A gente ouve a palavra fazendo estudo e precisa colocar em prática. Porque é só assim que a nossa vida muda. É só assim que a gente, de fato, realiza a vontade de Deus. Agrada a Deus. A gente se torna família de Jesus. Os nossos laços com Deus, que nunca deveriam ter sido quebrados. Eles vão sendo refeitos. Os laços espirituais são mais fortes que os da carne. Nós aprendemos isso com o Padre Jonas também. E por quê? Porque a nossa origem é em Deus. Nós fomos criados por Ele, a Sua imagem e semelhança. O pecado nos fez perder essa semelhança. Essa intimidade. Mas agora, com esforço e fé. E cheios da graça de Deus. Pedindo ao Espírito Santo, nós vamos retomando, pouco a pouco, essa intimidade. E muito mais do que entranhas. De que sangue, do mesmo sangue, embora Jesus nos dê do Seu sangue e do Seu corpo para alimento. E assim, a natureza de Deus vai entrando e se fundindo a nossa, na Eucaristia. E nós seremos ressuscitados no último dia, como Ele prometeu. Mais do que isso, é o laço espiritual. É aquilo que Ele fez em nós, na fé. Pela fé. Ouvir a palavra e obedecer. E colocar em prática. Isso é que nos mantém. Essa é a força do laço espiritual em nossas vidas. Vamos anotar no nosso diário? Tudo isso aqui é princípio eterno, né? E agora é necessário que você e eu meditemos nisso. Sobre esta palavra. Com cuidado, com carinho, com atenção. O quanto nós precisamos voltar a nos aproximarmos de Deus, através dos laços espirituais. Reatar os laços espirituais, só tem um jeito, de forma espiritual. É rezando. É unindo a palavra de Deus. Rezar o terço. Com devoção. Ir à missa. Fazer confissão. Né? É assim. Não tem outra forma. Como é que você reata os laços afetivos com um amigo? Volta a conversar com ele. Volta a mandar mensagem. Né? Pede perdão. Não é assim? Com Deus. É assim também. Só que ele tem uns meios espirituais. E assim nós vamos voltando a viver essa intimidade com ele. Não só pelas entranhas, pelos laços de sangue, mas sobretudo pelos laços espirituais. Se você é novo aqui no canal, convido você a acionar o sino da notificação e fazer a sua inscrição aqui para fazer todo dia conosco o estudo da palavra de Deus. O método A Bíblia no meio dia a dia de bom senhor Jonas Abib. Topa? Então, está feito o convite para você. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira. Eu uso aqui a Bíblia de Jerusalém. E pelo site, se você quiser, pelo blog, diariaspiritual.conscianova.com, eu uso a Bíblia da CNBB. Tá bom? Lá também tem muitos estudos organizadinhos para que você faça livro por livro e estudo por estudo. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.